Alô amigos, está nas bancas Gamecard, a figurinha que é um jogo super divertido e emocionante. Todos os endelopes tem três Gamecards, um jogo que virou mania no mundo inteiro. Com Gamecard é assim, você raspa e acha uma bola, continua a jogada, não achou, perdeu a vez. Vai lá garoto, raspou, achou outra, você está no caminho certo, raspou, é gol! Assina que o gol é seu! Gamecard já está nas bancas, vai lá garoto! Se inscreva no canal!